E aí galera meu canal, vamos fazer o teste do comutador, olha o que acontece no meu canal da partida, desliga a Futec Ela desliga a Futec, não pega Da partida ela desliga Pegou Vamos fazer a troca do comutador e ver como funciona E aí galera, vamos desmontar a capinha de baixo, aí eu vou colocar o computador novo, só no chicote ali pra ver, e ligar a caixada, pra ver se vai sumir o defeito Sumir o defeito é o desmonto inteiro, com o comolante Olha o tanto de peso, o chicote do painelzinho É galera, comutador, essa peça aqui ó 5 contas do Voyage, vai do 89 até o 95 E onde fica esse computador? Fica aqui dentro Essa peça fica ali dentro, ali ó Vamos dar o foco aqui ó Vamos dar o foco Lá ó, tem onde enfia a chave Tem um segredo para a parte de cima aqui Ali embaixo fica enfiado aí, a chave vira Vamos arrancar aqui pra fazer o teste Arranquei Vou fazer o encaixe do mesmo ali Já volto aqui, só pra encaixar aqui, uma mão é foda Aí galera, voltei Vamos dar o foco aqui Olha lá ó Pra encaixar a chave, ninguém ganha buraquinho ó Vou rodar Ó, ligou o painel Agora vamos ver se a Futec vai falhar Agora vamos ver se a Futec vai falhar Com a mão fica difícil Agora ferrou Viu como é difícil filmar e segurar aqui a porta Deixa eu ver se o que eu faço aqui Aí galera, vou fazer o teste agora Ó, vou ligar a ingressão Ligou a Futec Agora tá com a peça nova Agora eu vou dar partida, a Futec nem vai desligar Viu como é o problema no computador Eu dava partida e desligava a Futec Se você colocava a senha na Futec Ela desligava e não precisa dar partida de novo Aí tinha que tirar a senha Fazer tudo de novo E aí galera Tira aqui Algum coisa da buzina Ela tem um parafuso 24 Calma a mão que vai dar o foco Não dá pra dar o foco direito Ela tem um parafuso 24 Vamos sacar o foco 24 Já tinha deixado solto É, tem esse parafuso 24 Os gol quadrados Quadrada é esse aqui Uma roela Ruela, o parafuso, a porquinha Aí sacou o volante Sacou o volante Ficou Essa trava A mola Que tira E lá pra soltar esse conjunto Tem um parafuso aqui Já deixei solto pra adiantar Eu solto o parafuso Aí vou puxar Ó Ele sai inteiro Só não vai ter saindo inteiro Tem um fiozinho aqui no pé Corte Aí onde fica o computador É ele aqui Eu descobri o problema do meu O meu só tem quatro perninhas Eles são cinco Tá faltando a perninha onde marca S De marca S aqui Aí pra tirar esse computador É só soltar com o parafuso Solta esse parafuso aqui Tem uma chave ali Só que é de fenda Vamos ver se vai dar certo Melhor pegar uma chave de Philips Tem uma chave Philips Aí solta ali O computador sai fora Aí você pega o novo Pega o novo E coloca no lugar Olha a diferença Cinco perninhas E o meu ali só tem Quatro Então o problema do meu Tinha quebrado essa perninha Agora ela vai substituir Já fiz o teste lá Vocês viram no vídeo aí Que ficou normal Dia de frio Ou sei lá o que aconteceu Da partida no carro Ele desligava Tem os comandos Quinze Cinquenta X E era pra ter um 30 Aqui Aí quando você liga a chave Tem um comando aqui Que desliga tudo Que é degnição E o meu tá voltando Aqui o S Aí falava Fazer desligar A Philtech Aí o carro Queria pegar Quando queria Não tem dificuldade Aí antes Se não quiser arrancar O volante Ou não quiser arrancar Você arranca o negócio Do computador Comutador E encaixa o novo Aqui ó Faz o teste Aqui ó Virando aqui ó Galera Vou sacar Faz o teste Vou sacar o velho Já sorteio para a florzinha Saindo de boa Aí tem um negócio Da chave lá Vai errar na hora De montar não Deixa certificado Que essa chave tá desligado E o computador Vai tá desligado também Como se tivesse na trava Se não Na hora de se encaixa Se encaixa errado Aí fodeu Aí se coloca o novo Tá na posição correta Encaixou certinho Aí eu Perdi o parafuso Pra ajudar Até o de baixo Da minha bunda Aqui Aí tem a linha de proteção Parafusinho aqui ó Parafusinho Show Dá pausa É galera Tá bem travado Para a cozinha Aí ó Cinco pontas O meu só tinha quatro Que o pequenininho Mas tinha quebrado E acabou o problema Olha que eu não sou eletricista Hein Se fosse pagar Você vai cobrar Sei lá quantos aí Mas Não precisa ser eletricista Para saber essas coisas No YouTube Tem tudo aí Aí mostrando Passo a passo Com o computador Aqui tá o negocio Com o computador Evo melatou Dikakir Evo melatou Evo Evo